Um abraço aí pessoal Nesse ano mais um vídeo para o canal E hoje vamos estar fazendo entrega aqui na redondeza De um quadro sininho Beleza? Aí como é que a patinete ficou sem spoiler carregado Tinha que tirar o spoiler dela aqui Fazer entrega aí, porque tirando a carga atrás, no meio Aí o spoiler não ia aguentar Mas ficou feliz sem spoiler carregado Após tirar duas bolas Beleza? Bora e cacete, bom dia pro pessoal aí Agora exatamente aí 5h40 da manhã Vamos conversar o moído aí Abração aí Tchau galerinha Vou deixar o vídeo aqui Senão a patinete não deixa falar não Mais um vídeo aí pro canal né Sapatinho levantado novamente Caminhão descarregado Moto chapa Teve troca até de camisa Cê tá doido? Aí Aí Levar o caminhão ali agora na oficina E deixar lá pra Tá acabando de arrematar aí Umas pinturas Umas pinturas de paio chapa Mandei lavar o caminhão Antes né Já tá indo no encontro Dia 26 do 10 agora Em Uberlândia Valorão É Dia 26 do 10 agora Em Uberlândia na Mega Films Na beira da pista ali Aquela avenida da Havana em Uberlândia ali E a gente já tem presença confirmada aí E a gente já tem presença confirmada aí Vai ter uma galera lá Que já te diz Tipando caminhões Quem tiver interesse A festa é do GFM e amigos Quem tiver interesse Independente de agrupamentos Tá convidado Beleza pessoal? É isso aí Dar o grau na patinete ali Agora levar ela pro barracão E começar os polimentos Mãe que roda Passar o famoso pretinho Lá de dentro Lá de fora do pneu No meio dos pneus Pulir chassi Pulir gabine E o mais trabalhoso Que é difícil de se ver Eu particularmente não vejo Pulir o baú inteirinho Que é o mais trabalhoso Mas compensa O bicho fica espelhoso É isso aí pessoal Deixem dar um like Compartilhar com os amigos aí Se inscrever no canal O nosso amigo PH20 Também o editor Do canal aí Do Bocão GFM 301 Vai tá marcando presença lá Sabia deixar né? Fala abaixo E aí E aí Daquela duvida Que não enxerga nada Não Espera A porta a nossa É essa univã Na câmera E aí Tempris 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 Tel Opa, patinadinha do meu sonho, isso aqui é bom demais Não tem explicação pra isso não, é viver, sonhar, realizar e viver o que tá acontecendo Beleza? Chegamos aqui na oficina aí, agradecer a todo mundo aí mais uma vez Beleza pessoal? Tamo junto aí É nóis, abração aí Tamo lá em dia 26 do 10, agora 9 horas da manhã, vai acontecer passear, os caminhões O patinete vai tá lá no grau, desfilando como sempre E é isso aí, é nóis, abração a todo mundo aí Olha aí pessoal, tamo arrematando o patinete novamente aí Pra tá de quina mesmo lá na festa lá, tô trocando alguns adesivos Olha a situação do meu ouvinte É nóis, o que que é isso aí, uma peruca? Mas não sai o pessoal do YouTube aí? Não, só queria ter ido pra lá, você tá doido Mas já saiu, mas não apaga não Só porque tá de peruquinha gente, olha aí, trem bonitinho Tinha uns detalhezinhos que eu cheguei a parar lá pra trás, aí deu o grau aqui Uma batida de novo É nóis Putada, tinha uns descascadinhos, vai pintar de novo E aí jacaré E aí Paralama aqui tá com descascadinho Coisinha simples Ela vai pintar de novo Dá no grau pra ir lá no encontro lá Chegar lá Arrasando olhares Aí O carradão já foi coisado, ele tá com as tintas ali por dentro dos cubos Os tirantes Olha aí o cara trava aí em pé Tá Olha aí o filé olha É aí pessoal, tamo aqui na loja do GFM agora Meu brother aí Protocolo GBN Aí ó, lá na loja do GFM PH GFM 002 Dá um minuto Bonito ele né Aí o meu brother aí ó Aí sim ó, o filho da casa Seixando um videozinho lá no Youtube Fazendo outro pra sair lá Vai ver Como ele Aí os produtos aí ó Da loja do GFM aí ó www.lojagfm.com.br Instagram lojagfm Beleza Ó, pimentinha Ó, pimentinha Aí ó Posto Avenui Perto de Patos de Minas A cidade lá Mente entourada Trocar o adesivo dela pra ir na festa Agora dia 26 Pra ficar diferenciada Isso aí Só o filé Ó o bancão da lacraia Passageiro É pessoal Tamo aqui na bodega Fazendo o grau no patinete Passando o grau agora pra Pra festa agora dia 26 26 do 10 agora 9 horas da manhã Tiramos adesivo ali atrás Vamos tá trocando alguns adesivos aí Tiago tá aí no Polimento no chassi Ó É o toalha seca Toalha seca é meu fã Foi lá hoje Mandou tanta toalha no braço Olha lá Pra ficar igual eu Olha lá Hã? Fica igual né É Olha o tatuinho Começando o polimento aí do baú Estou trocando o lado da câmera agora mesmo Aí pra Tá mostrando direitinho Vou colocar só o esbole Deixa o chão arrastar no bico no chão Trocando aqui dentro Tirei aquelas adesivaiadas na porta que tinha aqui Aqui nas colunas também Aqui tá lá embaixo aqui Vamos ver se eu troco aquilo ali do parabrisa Vamos tá pregando algum adesivo também do lado de fora Aqui no No parabrisa né Dar um diferenciado Baú não é fácil polir não O bichão fica de quino aí Ai louco Olha os braços tatuio Chegou umas vameirinhas novas aqui também Agora essa aqui eu não sei pra quem quer não Só que não trouxe os viagens Isso aqui que tá escrito Rodinha de alumina Periguetinha da firma Qual é o nome dela Ratatui? Falou? Pingolinha 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 O lado aqui não foi dado o polimento não Acho que ele tá brilhando assim Por causa do outro polimento que a gente deu outra vez Jânia Tá virando a câmera aí que fica melhor do que eu tô mostrando Pera Ganchinho da tarde Andou um salve aí pro povo do YouTube que você tá saindo na televisão E o estopa Aí ó o estopa Ô estopa Ô estopa Que foi fi? Hã? Que que foi? Hã? Estopa é a nossa vigia aqui da bodega Tem piadeira Tem piadeira Tem piadeira Tem um desenho para a brisa Vai vendo E aí Jockey Parece que tá com fome Dá um pedacinho pro estopa aqui Ó É estopinha Manda um salve pro povo aí estopa Manda É Manda um salve aí estopa Que saveira Isso é Perigatinha Caveira? Caveira? Na placa Ué Você nunca tinha visto não? Detalhezinho aqui não Vai meter na cara aí não Que tem dó Aí ó Olha as caveirinhas Amanhã não amanhece aí Olha não amanhece E o Revolta? A galera tá bebendo cerveja Pulei no caminhão aí pra vocês verem Cuidado do grau que de baixar assim também Ah aqui tá escurão Pintou até os tambores Tá escuro Isso aí Vai ter um adesivão aqui atrás aqui agora Olha o aceita que dói menos Acho que vou trocar também Ó que liga E é isso aí pessoal Finalizar mais um vídeo aí pro canal É Agradecer a todo mundo aí que tá compartilhando Dando seu likezinho Bota aquilo aqui no canto aqui E eu pego É Jogando os duplos aí de Whatsapp O pessoal tá vendo aí Entendeu? Ajudando todo mundo aí E lembrando da festa Dia 26 do 10 agora Em Uberlândia As 9 horas da manhã Atrás do posto Matinha Na Mega Films O pessoal da Ingediesel Vai tá lá chipando o caminhão Independente de grupo Todo mundo é bem-vindo E o DJ Wagner também Presença confirmada Positivo? Gerendo da Lava 22 É nóis Abraço todo mundo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí